E hoje a gente vai falar sobre Cloudflare, vamos aprender juntos a importância de colocar os nossos domínios dentro aqui, ou seja, passando aqui pelo Cloudflare, em vez de apontar o domínio diretamente para a nossa hospedagem. Vamos fazer só um overview rapidola aqui? Antes, já dá aquele like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário aí para eu saber se você se interessou por esse conteúdo. Detalhe, aqui dentro desse pequeno diagrama que eu estou mostrando para você, eu tenho aqui uma explicação teórica rapidinha para você entender o conceito do Cloudflare. Domínio, você sabe muito bem que você tem lá o registro.br, por exemplo, que é onde você compra os seus domínios, certo? Pronto, estou aqui dentro do registro.br, eu tenho um domínio comprado aqui, aprenderbateria.com.br. E lá embaixo eu tenho o servidor DNS, ele está apontando para o Cloudflare, porque o meu domínio já está lá dentro do Cloudflare. Mas, normalmente, isso aqui é apontado diretamente para a tua hospedagem. Por exemplo, eu tenho minha hospedagem aqui na Napoleon Host, então se eu vier aqui e logar aqui, uma vez que eu estou logado aqui na Napoleon Host, por exemplo, está vendo aqui, esses aqui são os DNS, então, ns1.dnspro.com.br. Lá no meu registro, eu teria que ter esses DNS1, DNS2, DNS3, DNS4 aqui dentro. Então, bastaria eu adicionar aqui mais registros, ou seja, eu colocando esses nomezinhos aqui, aqui dentro, eu estaria apontando direto para a Napoleon Host em vez de apontar para o Cloudflare, certo? Mas eu quero apontar para o Cloudflare e aí vem a explicação do porquê apontar para o Cloudflare em vez de apontar direto para a Napoleon. Vamos lá para a explicação. Você tem o domínio, certo? Que está lá no registro. Se você aponta direto para o servidor de hospedagem, você concorda que se alguém tentar te hackear, a hospedagem é que tem que segurar toda a tentativa de hack, o DDoS, ou até mesmo, se você tem que implementar regras de cache, você vai ficar só na dependência do plugin de cache lá do teu WordPress, por exemplo. Agora, se você tem um serviço como a Cloudflare no meio do caminho, ou seja, teu domínio aponta para o Cloudflare, a Cloudflare aponta para o servidor de hospedagem. O que acontece? A Cloudflare acaba sendo um meio do caminho, ou seja, um tal do Midware, ou seja, fica aqui no meio um serviço que vai controlar as requisições que vão batendo no teu site. Então, o Dante entrou no site aprendermateria.com.br, ela está dentro do Cloudflare, ou seja, eu cadastrei o aprendermateria.com.br aqui dentro do Cloudflare. Lá dentro do Cloudflare vai ter uma zona de DNS, onde a gente vai ter todos os apontamentos que vão encaminhar esse acesso para dentro do servidor aqui da Napoleon, por exemplo, no meu servidor de hospedagem atual. Vai ser o teu aí no caso, sei lá onde você hospeda. Ou seja, com isso aqui implementado, domínio apontando para o Cloudflare e Cloudflare apontando para o servidor de hospedagem, esse meio do caminho pode me dar um monte de benefícios. Por exemplo, zona de DNS mais flexível. Vamos supor que, por algum motivo, a minha hospedagem atual ali da Napoleon venha a cair, por algum motivo, a manutenção, enfim, não sei, pode acontecer um desastre, sei lá. E aí o meu site está aqui dentro. Mas vamos supor que eu também, muito precavido, tinha um segundo servidor na DigitalOcean, ou na Cloudways, ou na Hostinger, ou na HostGator, não sei, qualquer servidor que você quiser. Ou seja, você vai ter um segundo servidor, vai ser o seu plano de contingência, quer dizer que se um cair, o outro assume. Então, óbvio, né, que você teria que ter uma cópia do teu site sempre atualizado no outro servidor, certo? Ou seja, imaginando aqui que seja um site mais simples, um site institucional, você tem uma cópia dele aqui, você faz um backup e manda para cá. Ou, mesmo que você não tenha, mas que você tenha backups desse seu site, salvo no Google Drive, por exemplo. Aí, se esse servidor aqui da Napoleon, no meu caso aqui, cair, eu posso entrar aqui no Cloudflare, alterar o IP do apontamento, e aí ele vai começar a enxergar a DigitalOcean. Aí, eu vou vir aqui na DigitalOcean e vou restaurar um backup do meu site. Pronto, em alguns minutos, meu site agora está funcionando de novo, dentro da DigitalOcean, ou dentro da Hostinger, ou dentro da HostGator, ou dentro de qualquer outro servidor de hospedagem que você conheça, que você esteja usando. Isso é muito importante para você poder fazer essa manobra, porque já aconteceu no mercado de uma hospedagem aí, que eu não lembro o nome, e infelizmente, falir, sei lá, desativaram ela. E aí, todo mundo que tinha site aqui dentro, ou seja, naquele servidor que faliu, perdeu tudo, porque quem tinha backup conseguiu fazer essa jogada de pegar um backup, contratar uma outra hospedagem e subir o backup. Mas e quem não tinha pensado no backup? Não tinha o que fazer, perdeu o site e não tinha como restaurar nada, teria que fazer um site do zero em outro lugar. Para que você não sofra desse mal, eu recomendo que você use o Cloudflare. Por quê? Tendo o Cloudflare, você tem essa flexibilidade de mudar o DNS, ou seja, o apontamento, o IP, do servidor de destino, instantaneamente, sem ter que esperar propagações de horas. É aí que mora o grande segredo do Cloudflare. Porque se você for fazer o apontamento do domínio direto para a DigitalOcean, é possível? É. Só que isso aqui tem uma latência de até 3, 12, 24 horas, dependendo do dia. Então, quando você passa pelo Cloudflare, isso aí é segundos, cara, em 3, 5, 10, 15 segundos, teu site já está apontado e já está enxergando o novo servidor. Então, imagina só, seu site caiu, você já detectou em alguns minutos, você já foi lá, apontou o domínio para o IP da DigitalOcean, aqui no caso, e já está vendo um site novinho lá em branco, para você poder restaurar o teu backup. Ou se você já tinha uma cópia atualizada dentro da DigitalOcean, ao mudar o IP, ele já ia conseguir enxergar o da DigitalOcean. Então, por esse motivo aqui, ou seja, do apontamento rápido, é que a gente deveria utilizar o nosso amigo Cloudflare. Além disso, ele implementa regras de cache, que vai deixar teu site muito mais rápido, fora o cache que você vai ter lá no seu WordPress, lá com aqueles plugins que você conhece. Ele também tem aqui as regras de WAF, ou seja, Web Application Firewall, que ficam ali escutando ataques de DDoS, qualquer tipo de ataque mais convencional ali, que bots geralmente tem na internet que tentam atacar teu site. Se você não tem Cloudflare, o domínio bate no servidor, se o seu servidor não tem alguma implementação de segurança, você dança. Agora, tendo o Cloudflare, o Cloudflare segura esses ataques e impede que esses ataques batam no teu site e fique lento o teu site. Às vezes você tem um site levinho, que ninguém acessa, e está lá uma carroça, porque está tendo muito DDoS, porque está batendo direto do domínio no servidor de hospedagem. Se você coloca o Cloudflare no meio, todo esse acesso que é de bot, que é tentativa de ataque, a Cloudflare segura e só permite passar aqui para dentro do servidor os acessos válidos, ou seja, de pessoas realmente que estão tentando acessar teu site, que são pessoas de verdade, não bots, entendeu? Regras, você pode criar regras de redirecionamento, regras de apontamento, enfim. Você pode fazer vários tipos de regras lá dentro, fora também as configurações de segurança, né? Que você pode colocar dentro do teu site ali através do Cloudflare. Mas, enfim, Cloudflare é tudo de bom e é muito útil. Como que faz para colocar um site, então, agora dentro do Cloudflare? Primeira coisa é criar uma conta aqui no Cloudflare. Tenho certeza que você sabe criar conta em site, certo? Você vai vir aqui em login, ou clicar aqui em comece gratuitamente, ou registre-se agora, enfim. Qualquer um desses botões vai te levar, ó, inscreva-se, tem um monte de botão. Eu já tenho conta, vou clicar no login. Caso você ainda não tenha conta, você clica aqui, ó, inscrever-se também, que vai para um atalhozinho aqui do formulário de inscrição. É e-mail, senha, ele já manda um e-mail para você confirmar, lá, para fazer a validação do teu e-mail. Você valida tudo certinho, aí você já pode logar. Logou, ó, põe seu e-mail, sua senha ali, você loga. Você vai cair num painel. O meu painel é um pouco diferente porque eu tenho muitas contas, tá? Então, vou clicar aqui no painel principal meu. A tua tela seria semelhante a essa, mas, às vezes, na primeira vez que você acessa, se você não tiver ainda conta, vai ter uma propaganda aqui. Mas esquece isso, foca nessa parte de cima aqui, ó, adicionar site, tá vendo? É aqui que a gente vai adicionar o nosso site. Eu já tenho esse site aí, aprenderbateria.com.br, adicionado aqui, ó. Pode ver que ele está aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou remover ele aqui no cantinho embaixo, ó, remover da Cloudflare. Eu vou remover e vou adicionar ele aqui de novo com vocês do zero, para vocês verem como que eu fiz isso. Então, clicando aqui em cima, adicionar site, aqui eu vou poder adicionar o site, então. Coloco o domínio que eu quero adicionar, no caso, aprenderbateria.com.br, vou dar um continue. Aqui ele pergunta qual o plano que eu quero usar. Nenhum desses aqui, ó, quero gratuito. Seleciono esse e dou um confirmar o plano. Agora, o que vai acontecer? Ele vai escanear a zona de DNS que eu tinha lá no meu servidor, né? E lembre-se de uma coisa, você tem que vir no seu registro de domínio e apontar o seu domínio para o Cloudflare. Aqui na zona de DNS, você tem que vir aqui, dar um alterar e colocar as tuas DNS aqui do Cloudflare. Aonde que você vai pegar esses nomes? Nesse processo que eu estou fazendo aqui com vocês, ó. Quando ele terminar de fazer o scan ali, ó, iniciar a varredura, ele vai gerar para mim os nomezinhos das DNS que eu tenho que colocar lá no registro. Então, a gente aguarda um pouquinho aqui, dá um continuar. Olha só, aqui embaixo, ele colocou para mim aqui as DNS que eu teria que colocar para esse site funcionar. Então, eu vou lá, copio esse cara aqui, vou lá no registro e faço o apontamento aqui, ó. Venho aqui, copio certinho, colo aqui e salvo as alterações. Uma vez que está salvo, né? Você vai ver que ficou salvo aqui bonitinho, né? Aí é só aguardar a propagação. A primeira propagação, ou seja, quando está no domínio para o Cloudflare, pode levar, sim, algumas horas, tá? Não é instantâneo. Mas é bem mais rápido do que você apontar direto para o servidor de hospedagem. Uma vez que você fez isso, essa zona de DNS aqui vai ficar pendente, ó. Está vendo aqui em cima? Pending. Você tem que aguardar o negócio para eu pagar, não tem milagre, né? Daí, clicando aqui na visão geral, você vai ver que está aqui pendente, né? Então, tem que esperar isso aqui propagar. Vou dar um Verificar Name Servers. Você pode clicar aqui e verificar se ele já propagou. Vou voltar, ó. Está vendo que tem um reloginho aqui, ó? Tem que esperar, não tem milagre. Vai ter que esperar isso aqui ficar propagado. Não tem milagre. Vai ter que esperar, infelizmente. Mas, enquanto isso, se você vier aqui nesse menuzinho, ó, registros de DNS, ó, DNS registros, você vai ver que ele importou do meu servidor antigo, lá onde está no Napoleon, todos os DNS que já estão lá. Todas as entradas DNS aqui. Está vendo que está com IP 187, alguma coisa aqui? Que é o IP que eu uso lá. Então, se eu quisesse mudar de servidor, era só eu editar aqui, ó. Mudo o IP. Pronto. Agora já vai estar apontando para outro servidor de hospedagem. Instantaneamente. Eu não preciso esperar propagar nada, porque eu não estou fazendo um ajuste no domínio. Eu estou fazendo um ajuste aqui no meio do caminho, que já está propagado. Ou seja, meu domínio aponta para o Cloudflare. A Cloudflare aponta para o servidor de hospedagem. Então, aqui que mora o grande segredo para você poder fazer os apontamentos instantâneos. Então, fica muito mais fácil gerenciar esses apontamentos pelo Cloudflare. Sem falar que aqui também tem serviços de SSL. Ou seja, eu posso criar um certificado de SSL. Põe aqui no completo e tal. Ele já cria um certificadinho. Eu tenho também segurança. Então, aqui tem algumas regras de segurança, de firewall, que eu posso implementar se eu souber mexer nisso. Eu não precisei mexer em nada disso por enquanto. Eu tenho aqui, ó. Caching. Configurações. Posso limpar o cache da minha aplicação. Eu tenho o speed aqui, ó, que é para mim poder tratar das otimizações. Tem um monte de coisa que eu posso estar ligando aqui quando o meu site estiver propagado, né? Agora está dando uns errinhos ali porque não está propagado ainda. Enfim, nessa visão geral aqui, eu tenho que esperar sumir esse pending para ele ficar verdinho, igual está aqui os outros. Olha só, está tudo verdinho. Ativa, 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 ativa. Esse aqui está pendente. Então, eu tenho que esperar ele propagar. Não tem jeito. Tem que aguardar esses DNS serem propagados, né? E a gente vai esperar isso aí. E depois a gente volta aqui para você ver a configuração. Olha só, eu tenho aqui no DNS, então, como eu falei, o apontamento do meu domínio para o IP do servidor. Uma vez que eu tiver isso aqui configurado, já era. Ele já está enxergando lá a Napoleon Host, aonde está hospedado o meu site. Pronto, ó. Dei um reload aqui, ó. E já ativou, está vendo? Ou seja, já propagou. Demorou coisa de cinco minutos aqui. Eu só pausei o vídeo por cinco minutos aqui, enquanto estava falando com vocês. E pronto, já estava propagado o meu site. Agora, ó. Como vocês podem ver, está tudo apontadinho, certinho, do jeito que ele importou lá do servidor antigo. Se você estiver criando um site do zero, que ainda nem está em nenhum servidor de hospedagem, que você vai colocar ainda, talvez, essa área aqui pode ser que esteja vazia. Não tem problema. Basta você adicionar os registros, a, apontando para o domínio e o IP. Muito simples, ó. Vou deletar o meu aqui e vou fazer junto com você, ó. Vou excluir esse aqui e esse aqui, ó. www. São os dois que eu preciso excluir aqui para fazer com você. Ignora o resto aqui, porque o resto aqui tem e-mail, tem cpn, tem um monte de outras coisas. Só que, dependendo da hospedagem que você vai hospedar o teu site, se for na cloud, por exemplo, lá não tem e-mail, então você não vai ter nada disso aqui. Você só vai ter o apontamento do site. E aí você vai ter que fazer o apontamento de e-mail externo, para o Gmail, ou para o Umbler, ou para o Zorro. Não sei qual serviço que for, mas é aqui que você vai declarar os MX, os SPF, os DQ, os DMARC, igual, está declarado aqui o meu. Então, para funcionar o site, ó, vou adicionar um registro do tipo A. Aqui vai ficar, então, o nome do site e aqui o endereço do IP, que no meu caso, lá na Napoleon, é esse aqui. Deixa ligada essa chavinha e pronto. Agora, eu vou adicionar um registro do www, né, que se alguém digitar meu site lá com o www, só que aí, no caso, é cname, não é a aqui, tá? Você põe cname, www, e coloca aqui dentro do destino o aprenderbateria.com.br, ou seja, o nome do teu domínio. Salvei, e pronto, ó. Esses dois caminhos aqui são os dois únicos que você precisa ter para apontar para o teu servidor. Ou seja, o domínio está com as DNS do Cloudflare, certo? Com esses dois nomezinhos malucos lá que foi gerado na hora que a gente escaneou. O Cloudflare tem a zona de DNS. Na zona de DNS tem essas duas entradas, esses dois registro A e o cname, que estão apontando para o servidor de hospedagem. Acabou, é só isso. Não tem que fazer mais nada. Ah, Dante, mas eu tenho e-mail, eu tenho um monte de coisa. Se você estiver na Napoleon Host, você pode até usar o meu gerador de DNS para a Cloudflare. Você vem aqui no meu canal, assiste esse vídeo aqui, ó, Optempo, DNS Generator para a Napoleon. Eu fiz um vídeo exclusivo para mostrar essa ferramenta que eu desenvolvi aqui, para você que gosta de hospedar na Napoleon Host. Você coloca o IP, o domínio, o mail hello, né, que está lá no cpanel, e o IP do ptr, o valor do dekin e o valor do spf. Quando você clica em gerar, ele gera todas as entradas para o Cloudflare. E aí você não tem que ficar digitando uma por uma. Você vem aqui, ó, você pode apagar tudo que está aqui, e vir aqui em importar e importa o arquivo. Esse vídeo aí que eu te falei, você vai aprender tudo isso. Você pode assistir lá com calma, né? Aí você não tem esse trabalho de digitar tudo. Você pode importar de uma vez só. E esse geradorzinho aqui vai fazer o trabalho sujo para você. Ou seja, você preenche meia dúzia de campo, aperta baixar aqui, ele gera um arquivinho, e você vem aqui e importa dentro do Cloudflare aqui, como eu mostrei através dessa função de importação, né? Antes de fazer qualquer deleção de zona de DNS que você venha a fazer, é legal sempre exportar. Você vem aqui e exporta, porque aí ele baixa uma cópia disso aqui. Porque se você vier aqui e deletar alguma entrada sem querer, e depois não lembrar como colocar de novo, você tem um backup da zona de DNS. Isso aqui é um pulo do gato master, para você não fazer cagada quando você for mexer em zona de DNS de cliente, né? Porque às vezes o seu, o problema é teu. Agora, e se você mexe de um cliente, ou se você vai fazer manutenção, ou migração de sites, e aí você entra na zona de DNS do cara, você acha que isso aqui não serve para nada, você vai lá e deleta. E aí o cara falou, putz, tinha uma entrada lá que comunicava com o meu e-mail marketing, você deletou, ou um pixel do Meta, ou do Google Ads. Cara, você pode fazer muita besteira se você não souber lidar com isso aqui. Então, sempre faça um backup disso para você poder restaurar qualquer coisa, você volta de novo, apaga tudo e restaura, volta tudo ao normal, né? Então, faça isso para você não se dar mal. Beleza? E galera, então é isso. Crie uma conta no Cloudflare, coloque o domínio, ou seja, adiciona o domínio, ele vai escanear, vai te dar ali a zona de DNS, ou seja, os servidores DNS, você coloca essa zona de DNS no seu servidor aqui do registro.br, ou do GoDad, ou sei lá onde você comprou o seu domínio, apontando então as DNS para o Cloudflare aqui, e uma vez que está aqui apontadinho, você vai ter o CNAME, o A, apontando para o IP, ou para o domínio aqui, quando é www no CNAME, pronto, ele já vai fazer o apontamento e o teu site vai funcionar, o meu está funcionando aqui bonitinho já, está navegando certinho, apontando então o domínio para o Cloudflare, Cloudflare para a minha Napoleon Host aqui no caso. Se amanhã eu quiser enxergar um outro servidor, basta eu colocar o IP do outro servidor, e ele vai enxergar ali instantaneamente. Beleza? Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.